Évora Local TV, canal de notícias da Câmara Municipal de Évora. Magazine Semanal, síntese da semana informativa do município de Évora. Foi uma madrugada de domingo para segunda-feira anormal em Évora. O aviso era de cor laranja para o vento e a passagem da tempestade Ana deixou um rastro de destruição um pouco por toda a cidade. Parte deste mural, situado no rocio de São Brás, junto à Arena de Évora, sucumbiu às fortes rajadas de vento que se fizeram sentir, na ordem dos 95 km por hora. A estrutura fixada em 50 cm abaixo do solo não aguentou a pressão anómala do vento e caiu sobre duas viaturas que ali se encontravam estacionadas. No bairro de Santo António, uma árvore de grande porte foi literalmente arrancada pela raiz e caiu sobre um veículo que estava estacionado, junto à casa do proprietário. O Sr. António Pico temeu pela sua casa e adivinhava que com o vento e a chuva que se faziam sentir, alguma desgraça podia acontecer. Cheguei ao quintal e vi logo aqui a árvore caída e vim esperando já ir a alguma coisa, pois o vento, quer dizer, não tinha feito para ir alguma desgraça. Há muito tempo que eu não me sentia uma noite assim. Os elementos do Serviço Municipal da Proteção Civil estiveram no terreno a partir das 21 horas de domingo, no apoio às populações, aos bombeiros e às forças de segurança. Ao final da manhã, o Comandante Municipal da Proteção Civil, João Quim Piteira, fazia o balanço de uma noite de muito trabalho. O balanço à passagem desta tempestade, que começou no Conselho de Ebro, no período entre as 21 e as 16 da manhã do dia 11, foram registadas 25 ocorrências, sendo as mais significativas de Estado Nacional 114-4, com a queda de várias árvores sobre a via e as cheias em meio urbano. As equipas do município, dos bombeiros, da PSP e da GNR, estavam todas no terreno, que foram ocorrendo e de forma significativa que, com o nascer do dia, estavam todas as vias transitadas. A Ana já partiu, mas deixou a sua marca um pouco por todo o país. Évora sentiu a sua passagem e só o trabalho e esforço conjunto do Serviço Municipal de Proteção Civil, bombeiros voluntários e forças de segurança evitaram maus maiores. Após quatro meses de obras de conservação e restauro, o Templo Romano, datado do século I d.C., o mais emblemático monumento de Évora e único no país, volta a estar como nos postais turísticos, e tal como conhecemos. O pano caiu sobre as obras que resultaram da necessidade de uma intervenção urgente depois da queda de um pedaço de mármore. Trata-se de um monumento impar a nível nacional e de tal relevância que o Ministério da Cultura decidiu avançar para obras de conservação e restauro no valor de 50 mil euros. Os andaimes e o estaleiro começaram a ser desmontados na quarta-feira e o monumento fica sem sinais de obras na próxima semana, segundo Rafael Alfeni, arqueólogo da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Esta intervenção visou melhorar o estado de conservação do monumento e prolongar-lhe a vida, ficando agora mais protegido do que estava anteriormente. Além da conservação e restauro, os técnicos fizeram também um mapeamento em desenho e fotografia do monumento, que vai permitir que no futuro seja mais fácil atuar quando existir alguma anomalia. Construído há dois mil anos com mármores de extremoso e vilaviçosa e granito da zona de Évora, o Tempo Romano de Évora é o único no país e um dos mais notáveis da Península Ibérica. Considerado o monumento nacional, está abrangido pela classificação do Centro Histórico da cidade como património mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. O Tempo Romano está de volta com mais saúde e mais forte e também preparado para a visita dos emburenses e dos milhares de turistas que anualmente o procuram. Continua a decorrer um pouco por toda a cidade mais uma edição do Natal Clássico que vai culminar com mais uma grande festa de passagem de ano na Praça de Giraldo. Na última semana, a Évora voltou a acolher grandes espetáculos nas mais diferentes artes culturais. A Igreja da Misericórdia foi palco de mais um grande concerto de Natal com a participação de um dos mais conceituados coros de Portugal, o coro de Santo Amar de Oeiras, que tem no seu historial um sem número de concertos ao vivo, realizados por todo o país e no estrangeiro para os mais diversos tipos de audiência. E ainda a Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública, constituída por músicos profissionais distribuídos pelos vários postos e categorias existentes na hierarquia policial, participando em atos solenes, cerimónias ou festivais de âmbito nacional. e internacional. Esta igreja foi pequena demais para receber todos aqueles que não quiseram perder mais um grande concerto de Natal. A Arena de Évora recebeu o bailado A Bela Adormecida pelo balé clássico da Rússia, fundado em Moscouvo em 2005, e que conta com um elenco de dançarinos prestigiados e vencedores de competições internacionais, momentos sublimes e únicos em Évora. Ao palco do Teatro Garcia de Rezende subiram 21 elementos de um coro feminino. Vozes búlgaras são vozes fascinantes. Os sons que emitem têm um timbre peculiar que quase parece não serem produzidos pelo aparelho vocal humano, mas antes por um instrumento de algum lugar estranho do mundo. No Convento dos Remédios teve lugar um encontro sobre as tradições de Natal, com a participação do Conservatório Regional de Música e Borei Música e do Grupo Cantares de Évora e da Confraria da Moenga, que proporcionou uma prova de doces tradicionais da época de Natal. Destaca ainda para momentos mais informais, em que os presentes leram textos alusivos ao Natal, poesia, literatura baseada em tradição oral e narrações diversas. A cidade fervilha de iniciativas e atividades no âmbito do Natal Clássico 2017. Consulte todo o programa em www.cm-oevora.pt e tenha um bom Natal. Por estes campos agora, Mano por lá saído... Agenda semanal São as seguintes as sugestões que temos para si. Com o Natal a aproximar-se, vão acontecendo, um pouco por todo o Conselho, iniciativas alusivas a esta quadra. Como não é possível mencionar todas nesta pequena nota, sugerimos que consulte a página oficial da Câmara ou a Agenda Cultural no Facebook. Contudo, recordamos que está a decorrer o Natal Clássico 2017, com um vasto programa recheado de eventos. Entre eles, destacamos esta semana o Cante ao Menino, na Igreja de Santo Antão. Este ano, para além do Grupo Cantares de Évora, irão participar o Grupo Coral da Freguesia de Monsarás e o Grupo do Ateneu Mourense. Está marcado para amanhã sábado, dia 16, às 18h30. Lembramos também que a Associação Cultural do Imaginário tem em cena a peça Querer e Não Querer, um trabalho com a encenação de Isabel Bilou, a partir de textos de Gonçalo M. Tavares. A sede do Imaginário, para quem não sabe, é na estrada do bairro de Almeirim, Armazém 4. Pode assistir ainda hoje e amanhã sábado, com início às 22h. Mas no García de Rezende, também há teatro. Pelo Sandreve, continuam em cena, agora com sessões para o público em geral, a peça de Almada Negreiros, antes de começar. A encenação é de Rui Nuno e a interpretação de Jorge Banhão e Maria Marrafa. Sábado, 16 e domingo, 17, a partir das 16h. Também até domingo, dia 17, veja ou reveja os sempre divertidos bonecos de Santo Aleixo. Eles têm estado na Biblioteca Pública de Évora com o auto do nascimento do Menino Jesus, a partir das 18h30 até domingo, dia 17. O resto, confira na nossa página oficial, em www.cm-evora.pt, na Agenda Cultural da Câmara no Facebook, ou ainda através da app Município de Évora, disponível para todos os sistemas operativos móveis. Aproveite as nossas sugestões e tenham uma excelente semana. Agenda Semanal Pode acompanhar a atividade do Município e a vida no Conselho nas diversas plataformas de comunicação que têm à sua disposição, no sítio da Câmara Municipal de Évora, no Facebook em Évora Notícias, ou no canal 387035 do MEU. Pode ainda ouvir este programa na sua rádio local, todas as sextas-feiras. Magazine Semanal Sinta-se da Semana Informativa do Município de Évora Évora Local TV Canal de Notícias da Câmara Municipal de Évora Música